Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui na Tempo Jeans, na rua Vitor Hugo, que chegou uma coleção de inverno aqui, gente, novidades assim, coisas maravilhosas. Tenho certeza que você vai fazer ótimas compras. Já vou falar pra você aí se inscrever no nosso canal e ativar o sininho pra você poder receber as notificações, tá bom pessoal? Bora ver coisa bonita. Calça, calça Tempo Jeans aqui, gente, eles arrasam, ele tem muito modelo bacana, com uma boa elasticidade. Esse modelo aqui, Skinny, vai sair por R$50, tá? R$55. Ah, desculpa gente, é R$55, tá? Por R$55. Tem também, ó, modelo de jardineira, R$80. R$80. Aqui a gente também tem jaqueta. R$56. Essa aqui, ó, R$56. E a gente também trabalha aqui nos tamanhos do R$36, é isso? As jaquetas do R$38 ao R$44. Esse aqui do R$38 ao R$44. E o jeans? E as calças e jardineira do R$36 ao R$46. Do R$36 ao R$46, tá gente? Gente, ó, essa daqui também de R$55, certo? Ó, R$55. Agora, novidade aqui, ó, calça Moon. Olha só, essa daqui vem com esse detalhe aqui. Essa vai sair por R$60. Essa daqui, ó, todas as Moons, tá menina? São R$60. É isso, preço único, né? A gente pode dizer até que é um preço único. Agora, as calças aqui, ó, esses modelinhos calça skinny, que ela tem uma grade bem variada, ó. Tem diversos modelos poderosos. Qualquer um desses daqui, por R$55. Eu gostei desse detalhe aqui, dessa calça. Essa aqui, ó. Queria de vestir, parece até que é uma leg. Bem bonita, né? Bonita mesmo. Essa aqui, né? É, essa daqui. Adorei essa calça. Super linda. Então, essa daqui, ó, R$55. Essa daqui, ó, R$55. Agora, olha só que linda essa daqui, ó. Essa Moon, ó, Olivia. Nossa, gente, adora uma calça Moon, né? Eu só gosto de usar Moon, aliás. A gente adora. Essa daqui vai sair por R$60. Essa daqui que tá com uma lavagem linda, com um destroyer aqui na perna, vai sair por R$60. Não, R$55. R$60 é só a Moon, tá? Essa também é o mesmo preço. Super linda, né? Esse aqui é aquele jaquetão Max. Tem também aqui, ó, sabe o que, gente? É a jaquetinha. A jaquetinha sai quanto? R$52. R$52. Ainda tem esse paredão imenso aqui, ó, short, saia. Qual que é a média de preço aqui mesmo? Mini saia e short, R$45. Qual que é a saia e qualquer short, R$45? Qual que é um desses aqui, R$45, tá, gente? Ó, todo esse paredão aqui de variedade, tudo R$45. Tem muita coisa bacana, olha só quanta coisa linda. Agora eu vou virar aqui, ó, produção. Vou mostrar aqui pra vocês o que elas deixaram aqui também separado pra gente, ó. Deixa eu mostrar essas calças, que linda, ó. Olha essa daqui, Moon. Essa aqui é de R$60. Eu gosto de Moon. Linda, né? Deixa eu mostrar aqui pra você, ó. Show. Essa daqui R$55. Essa aqui tem aquele recorte aqui, ó, você vai ver. Que é pra deixar o bumbum empinadinho. Aqui a gente tem também, ó, modelinho de calça flare. Eu adoro calça flare. Aliás, estou usando. Maravilhoso. A gente adora flare, né, Lívia? A gente não gosta do quê? Eu falei que eu vou fazer a minha linha de calça flare. Vai ser calça flare da cara. Teremos uma linha? Teremos uma linha. Uau. Olha só que linda, gente, essa. Demais, né? E nós também temos aqui, gente, olha, shortinhos, tá? Saias que são todos de R$45. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, alguns modelinhos. Olha esse. Esse aqui, perfeito pra usar com aquele cardigan cropped que a gente viu num outro vídeo aí, ó. Esse shorts vai ficar demais. Olha que lindo. Lindo demais. Nossa, lindo esse shorts. Adorei. Olha esse aqui. Lindo, né? Ah, esse é lindo. Eu gosto mais da... Claro. Deixa eu mostrar esse aqui. Olha que lindo esse cintinho aqui, ó, do jeans. Vou mostrar pra vocês aqui alguns modelinhos que, olha, eles arrabam nos modelinhos de shorts. Tem modelos lindos. Modelo é que não falta aqui na Tempo de Lins. Não falta, menina, olha. Esse daqui vem com cinto, né, amiga? Vai, sim. Olha quanta coisa linda, gente. Deixa eu mostrar esse aqui também. Olha que linda. Gosto. Linda, né? Também adorei. Olha esse aqui, que show. Cochá. Esse aí deve ficar bem bonito. Esse sim, né? Olha que lindo, eu adorei. O detalhe do bolso com esse zíper. Chiquérrimo. Olha, gente. Sabe o que a gente tem aqui ainda, ó? Olha que prateleira forrada, bonita, assim, cheia de jeans, né? A gente adora. Tem aqui também, ó, as jardineiras, gente. Olha que linda a jardineira. Essa sai quanto? 52. 52? Olha aqui, 52 reais. Bom, Lívia... Ai, eu adorei esse short. Olha que lindo, gente. Linda, né? Maravilhoso. Acho que combina pra mim usar com o meu coturno de vermelho. Ai, tudo combina com o coturno. Vai ficar lindo. Meninas, você quer comprar aqui na Tempo Jeans? Durante esse vídeo já passou pra você o contato deles aí, tá bom? Também você pode acompanhar a Tempo Jeans pelas redes sociais. Pra comprar aqui é super fácil, é só você comprar no mínimo... Seis peças variadas. Seis pecinhas variadas e elas vão enviar pra você e pra todo o Brasil. Vocês gostaram? Então, ó, corre pra chamar o pessoal aqui da Tempo Jeans e fazer o seu pedido. Um beijo pra vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau. 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 Obrigado.